Roda da Canção com o grupo Chamas Nós escolhemos hoje três canções E pra começar, Paisagem da Janela Na janela lateral No quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um povo pássaro Vejo uma grade e um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvore Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Conhecia as cores e os cemitérios Conhecia as cores e os seus velórios Quando eu olhavam Quando eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você é cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você é cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Que lindo Que tal cantarmos agora Catedral Que é uma música muito bonita também Muito bonita Vamos lá O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas e você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Vivi assim Vivi assim Tão perto de chegar Onde você Onde você não está No silêncio Uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrei em mim Meu coração É secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas e você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Não vou mentir pra mim Não vou mentir pra mim É isso aí E tem uma canção também Que o Skank gravou Que fala De um problema social Que eu acho interessante A gente abordar também Nesse programa Quanta criança pedindo esmola Quanta gente pedindo esmola Então vamos falar desse tema Que é bem social Esmola Vamos lá Uma esmola Pelo amor de Deus Uma esmola De por caridade Uma esmola Pro ceguinho Pro menino Em toda esquina Tem gente só pedindo Uma esmola Pro desempregador Uma esmola Pro preto pobre Doente Uma esmola Pro que resta do Brasil Pro indigo Pro indigente Ele que pede Eu que dou Ele só pede O ano é 1990 e tal Eu tô cansado De dar esmola Qualquer lugar que eu faça É isso agora Eu vou dançar No meu monte de dar esmola Essa praga miserável da vareza Se o país não for pra cada um Pode estar certo Não vai ser pra nenhum Não vai não Do hospital, no restaurante, no sinal, no morumbi, no mar, no trilho, no mineirão Menino me vê, já começa a pedir Me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Mas menino me vê, já começa a pedir Me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Uma esmola, pelo amor de Deus Uma esmola, dedo caridade Uma esmola pro treguinho, pro menino escuro na esquina Tem gente só pedindo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma